Todo mundo de olho na fera! Nos últimos três jogos ela fez gol até não poder mais. Na EA Sports você não perde nada! Chega mais, venha com a gente na tela da EA Sports. Noite de futebol não tem coisa melhor, vamos juntos! Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É pra fazer! Que defesa! Saiu o escanteio! Pra fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas nessa distância tinha que ter feito gol. Bustos! Chegou bem, intercepta, mata o ataque. O time vai descendo, carregando o ataque. Chega pra bloquear. Fernandes. O passe é bom, pode levar o perigo. Boa defesa, vai bem o goleirão! Boa bola, 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 boa! Desarme preciso, na bola. Enfia a bola, atenção! Os holofotes voltam pra ele. Tem feito a diferença em campo, Caio. Tá numa fase espetacular. Eu vou ficar surpreso se ele passar em branco hoje. Toca, toca bem. Toma, toma a posse no campo inimigo. Olha, o pessoal podia pagar ingresso pro torcedor, porque tá difícil de assistir, hein? Ninguém fica com a bola. Bustos. Inácio Fernandes. Palmas pra ele, cortou bem o passe. Vai carregando, dá pra tocar. O corte é bem feito. A Cunha. Inácio Fernandes. Boa interceptação. Tava de olho, ligado. O corte é bem feito. 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 E vai pro gol! Faz bem a defesa do goleiro. Pega tranquilo. Alendro. Acunha. Acunha. Na hora certa. Corta o passe na área. Intercepta a bola no ataque. Beleza tranquila. Segura. Segue o jogo. A falda foi vista. O árbitro deu a vantagem. Vem o ataque ganhando o campo. pra fazer. Vai bem o goleiro. Defende. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Escanteio é curto. Atenção. Corta da ponta pro meio. Prende. Espera a brecha. Corta. Manda pra fora. Escanteio. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Preciso pra cortar o passe. Alendro. Bustos. Fernandes. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé. Ganhando. Jogando na segurança. Desce o time. Carrega. No ataque. Toca por cima do ataque. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Avança. Conduz. Uma boa. Olha a chance. GOOOOOOOL! 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 1 a 0. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Jogo! Ganham a dividida no campo inimigo. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. O juiz apita. Então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. A bola é boa. É boa a bola. A oportunidade é legal. Jogo parado. Impedimento no lance. Voltava da posição regular. Para morrer, de repente, leva um mês, Caio. Faltou frieza para esperar o momento certo de fazer o passe. Acabou se precipitando. Fernandes. Interrompe a jogada. Desarma. Intercepta o passe. Ganha campo. Tem gente para o passe. Retomam a posse. Bustos. Olha isso. Olha o gol. Para fora. Tentou colocado. Passou perto. Que chance, Caio. Estava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. A cunha. A cunha. Inácio Fernandes. Bustos. Lanzini. Fernandes. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. Chegamos à marca de 15 minutos. Bairon Castilho com ela. Perdeu. Bola roubada. Que bola enfiada. Vamos ver. Olha o gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Escanteio batido. Cobrou mal o escanteio. Interceptada a jogada. A cunha. Aliendro. Fernandes. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. Inácio Fernandes. Não conseguem ficar com a bola dominada. Bairon Castilho. Boa bola. Para correr. Perto demais. Deu azar. Ela passou. Rápido. Que drible. Belo drible. Vila ali. Aliendro. Eles vão girando a bola lá atrás. De bem em pé. Vitória parcial. Falta pouco para acabar. Já avança para o campo inimigo. Recupera a defesa. E o lance era bom. Bairon Castilho com ela. Bairon Castilho com ela. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Bele. Belo passe. Desenvolve a jogada. Alivia. E a defesa isola dali. A cunha. Bem na moral, só na bola corta o passe. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Vem esse canteio e é do River Plate. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Boa bola, quero ver. Tem jogo ainda, bateu na trave. Apita o árbitro, fim de jogo. Semifinal da Comebol Libertadores. Garantida. A classificação veio, veio até com folga no placar agregado. O time mostrou que está jogando bem, que sabe jogar mata-mata. Mas a tendência agora é que o nível de dificuldade só aumente. Tem que manter essa pegada. Teve gol e tudo mais, Caio. Quero te ouvir sobre a atuação dele. Atuação bem ruim, muito fraca, Vilani. Ficou assistindo de dentro de campo, vendo o time vencer o jogo. Fez pouco, muito pouco para o que a gente espera.